É, já tô sabendo de umas coisas que eu não gostei. Mas, é, ouvir uma versão de uma pessoa fácil. O que você quer saber? Porque aqui na piscina tu fala pra vocês frearem o quarto amor e a Elisa não fazia isso. Se fosse algo de verdade pra mim, eu chegaria nela e falaria, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Mas não aconteceu. Não, mas é que essa zoeirinha, entendo que foi brincadeirinha ali no momento, mas ela se tem de uma trouxa porque todo mundo tá dizendo e ela não... Tá, mas isso vai acontecer normal e naturalmente em qualquer momento. Mas ela sabe que isso vai acontecer, então fala. Não, mas é isso, porque não vai, irmão. Porque se for acontecer... Mas você entende que talvez ela, a Dani, tenha pensado que era essa. Mas, então, é isso. Agora que eu sei que essa brincadeira foi algo que, tipo assim, no pensamento dela e de várias pessoas foi algo de verdade concretizado por elas, eu não brinco mais. Ele tem também umas questões, né? De tá com a Elisa e falar algumas coisas pra outras pessoas e a Elisa não sabe. E aí a outra menina acha que ele quer ficar com ela, que é real, que eles vão ficar, e a Elisa não sabe, aí ele diz que é brincadeira. Tu quer ficar com a Elisa até o final? Tô ficando com a Elisa. Tô ficando com a Elisa. Tô ficando com a Elisa. Não pode fazer isso. Não, mas é isso. Quando for pra falar alguma coisa, que seja tu. Não seja as pessoas indo falar pra ela alguma coisa que tu fez. É isso que eu tô dizendo. Sim, eu falar... É, eu falar, mas falaram sem meu consentimento. Sentaram na mesa pra almoçar e falaram. Gente, eu quero falar da fofoca. Posso? Posso. Aquele assunto foi real. O convite foi real. Do quê? Do quarto do amor. Me desculpa, tá? Mas foi real. Não. A gente vai falar exatamente. Mas, gente, falando na real, se a intenção é debochar e tudo mais, a gente chega pra mim e fala, cara, tô afim de ficar com ele. Mas não é debochar. Não. Não, nem aí, tá tudo bem. Falaram porque quiseram, irmão. Não é porque... Eles colocaram no lugar nenhum. Estão tirando ela pra trouxa. Estavam. Não, ninguém tirou pra trouxa. Só quiseram falar pra meio que tirar o dela da reta pra querer empurrar ser a garota, irmão. Pois é, exatamente. É, pois é. Pra ela se sentir trouxa. É, mas não vai rolar mais. É isso. Então tá? Certo. Então é isso. Eu acho que ela devia ter chegado, aproveitado o momento e não ter chegado e se envolvida em alguns assuntos, até porque não cabe a ela. Casa Grafim! Casa Grafim! Agora, agora, agora. Bem-vinda! Bem-vinda, viu? Muito bom, milha! Abraço, coletivo! Abraço, coletivo! É isso, caralho! Liza chegou aí, entregando tudo. Ai, tô tão feliz que a Larissa vai ser porque você tem uma energia boa, senão ela tá feliz. Eu falei que a Traca é certinho, tá bom? Eu tenho o que te falar, a Larissa, eu não tenho real palavras com ela. Ela tá sentindo muito a sua falta. Ela tá sentindo muito a sua falta. Rolou uma situação bem chata. E a Larissa ficou de seu lado. Aí, olha, ela vai contar a fofoca do lado de lá, hein? Vai lá, vai lá. Cara, mas eu vou contar o meu lado. Vocês podem... Vai vir outras pessoas, vocês vão ouvir outros lados. Num primeiro momento, preferi realmente trazer informações também pra Grafiche do que que tá rolando na Solar. A Pan e a Dani queriam um homenagem com o Vini. E aí, ele ficou de gracinha com a Dani, tipo assim, falou uns bagulhos e a Dani falou Ah, quero estrear o quarto do amor contigo. E ele falou, ah, então vamos, então bora e tal, não sei o quê. E isso rolou tudo pelas minhas costas. Não que isso, em específico, seja um problema. Não é um problema. Não atingiu. Não, se ele quer ir pro quarto do amor, tá tudo certo. Não tem nenhum problema. Esse não é o ponto. O ponto é, tava rolando uma fofoquinha por trás de mim e só eu que não sabia. Isso, caralho! Eu acho que a Liz, ela tá mais tranquila disso, de ele ter ficado com a Dani. Pelo menos foi isso que ela passou. Eu não faria, mas desculpa por ela. Cara, não foi nem um pouco legal, nem um pouco. Ela tá pregando um discurso massa lá, feminista, porra, pica. Amiga, desculpa por ela. Mas aí, quando aconteceu... Eu não faria isso. Você me desculpa por ela. A Vicky, inclusive, me direcionou a desculpa, assim, e eu achei muito massa da parte dela, porque eu não tive nem essa recepção por parte da Pamela, que é quem tá na minha casa. Eu não gosto que queiram me fazer de otária, porque eu não sou, p***. Queiram ser mais espertas do que você. Chega na minha cara e fala, bate no peito. Eu quero ficar com o teu boy. Fala, p***. Fala, p***.